Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EstúdioCast. Eu sou a Júlia Marques e hoje eu estou aqui com o Maurício, que é especialista na gestão da experiência e do relacionamento com os clientes. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite, Júlia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece você ter aceitado participar aqui com a gente, conversar comigo. Está ótimo. Espero que a gente tenha uma bela conversa. Com certeza. Que seja interessante para todo mundo que estiver ouvindo. Para o pessoal, para o nosso público. Com certeza. Bom, então começa. Eu vou te pedir começando te apresentando para eles. Conta um pouquinho para a gente da sua formação acadêmica, da sua trajetória profissional. Como é que você chegou até aqui? Tá. Bom, eu sou formado em administração e tenho pós-graduação em marketing e gestão empresarial. Eu tenho, enfim, como experiência, são 25 anos de mercado e trabalhei boa parte na minha vida no segmento de mídia. Então, mais em comunicação, em jornais, trabalhando principalmente nas áreas que têm relação com B2C, com consumidor final. Então, principalmente com assinaturas. Então, trabalhei no Grupo RBS, aqui em Porto Alegre, durante um bom tempo. Trabalhei em Santa Catarina, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Brasília. Enfim, então tive a possibilidade de conhecer bem o mercado brasileiro, no segmento de mídia. E depois do segmento de mídia, eu acabei entrando para a carreira de consultoria e criei a Polia junto com algumas outras colegas. Enfim, já são aí quase seis, sete anos trabalhando com projetos, com clientes de diversos segmentos. Tive algumas experiências também interessantes com franquias, já empreendi. Então, o que eu acho que acaba enriquecendo, até como consultor, vivenciar outros segmentos, vivenciar outros tipos de negócio, acabam ajudando. Uma vasta experiência que faz com que você adquira muito conhecimento, né? É, acho que já é alguma bagagem, digamos assim. Mas então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a experiência do cliente, sobre lealdade. Queria começar te perguntando o que é a lealdade e quais os tipos dela que existem. Tá, acho que, esse acho que é um bom ponto, assim, lealdade do cliente, a gente pode, na verdade, olhar para a lealdade, principalmente como uma medida, aí a gente chama de uma medida comportamental. É, em que sentido, assim, quando a gente falar de lealdade, a gente pode analisar a lealdade sobre três componentes principais, tá? Um, é a questão da recompra, da retenção. Então, o cliente que a gente pode dizer que ele é leal, ele é um cliente que compra, que costuma comprar da mesma empresa, da mesma categoria, com frequência. Um cliente que concentra boas partes da compra naquela marca. Então, a gente fala do que a gente chama de share of wallet, né? Então, o quanto que uma empresa, ela acaba participando no orçamento daquele cliente naquela categoria. E é um cliente que fala da empresa, que gera negócios, que indica. Então, quando a gente está falando de um cliente leal, basicamente, ele tem esses três comportamentos, digamos assim, tá? E uma coisa que eu acho que é importante é que quando a gente está falando de lealdade, um cliente leal, esses comportamentos, eles não são aleatórios. Existe uma constância. Então, não é alguém que compra com frequência, depois para durante um tempo, volta. Não, o cliente leal é aquele que, de fato, tem um comportamento, digamos assim, regular em relação aos negócios com a empresa. E tu perguntaste também sobre os tipos de lealdade, né? Sim. Na verdade, a gente pode analisar a lealdade sobre dois aspectos. Um é a lealdade mais atitudinal, que, na verdade, ela tem relação, é o que a gente chama mais de emocional. É a lealdade que tem relação com o nível de, como é que eu posso dizer assim, o de envolvimento daquele cliente com a marca. Então, assim, o grau de preferência que ele tem, o quanto que esse cliente percebe que essa é uma marca diferente no mercado. Por isso, ela é mais emocional, tá? Sim. E aí, tem a lealdade comportamental, que essa aí está diretamente relacionada com o comportamento de compra. Ela é mais racional, né? Então, ela acaba acontecendo em função de aspectos mais, que tem relação com a avaliação de um custo-benefício, né? Em relação àquele cliente. Então, ele tem um comportamento, né? Ele é leal em função de um comportamento, né? Sim. E o outro, ele já... De um determinado aspecto. É, de um determinado aspecto de... E quais que podem ser esses aspectos, por exemplo? Ah, é... O comportamental, ele está muito em cima daquilo que a gente falou antes, né? De... De ter uma compra frequente, né? E isso acaba se manifestando em função porque é um produto que... É um produto que atende às necessidades, um produto diferenciado, uma relação de produto-preço adequada, um nível de serviço que o cliente entende que é satisfatório. Aí entram as questões de experiência. Ah, é uma marca que entrega uma experiência que é conveniente. Enfim, são os aspectos mais... Que a gente chama mais físicos e menos emocionais, né? Sim. Então, aí, isso faz com que esse cliente compre, né? Com frequência e aí entra na questão do aspecto mais comportamental, né? Certo. Eu queria te perguntar sobre esse processo, assim. Como é que um cliente se torna leal? Quais são... Existem etapas ou ele consome e já se torna leal? Como é que isso acontece? Não, eu acho que isso é uma construção. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite. E aí, quando a gente olha, a gente pensa em relacionamento, tu pode fazer o mesmo paralelo com o relacionamento entre pessoas. Um relacionamento não... Ele não começa da noite pro dia. O relacionamento, ele tá... Ele se baseia muito na confiança. E a confiança tu não conquista de uma hora pra outra. Então, assim... Se a gente fosse... Vamos pensar assim, meio que numa jornada, né? De construção, né? Desse relacionamento. Então, isso começa com uma interação do cliente com a marca. Então, essa interação tem que ser positiva. Ele tem que vivenciar uma experiência positiva. Pra que ele disse, não... Eu gostei. Eu comprei um produto. Essa experiência foi ótima. E eu vou seguir... Vou comprar mais uma vez. Vou seguir me relacionando com essa marca. Então, essa pessoa, ela faz... Interage mais algumas vezes. E à medida que ela vai interagindo... Muitas empresas, quando elas pensam em construir um relacionamento, né? Além de, obviamente, entregar uma experiência que seja adequada. Essas empresas começam a conhecer mais esses clientes. Então, entra aí muito o lado do relacionamento. O lado dados, né? Adquirir dados dessas pessoas. Identificar quem são essas pessoas. Então, por exemplo... Tu começa a interagir com uma empresa. Tu tem uma experiência. Daqui a pouco, ao longo dessas interações, a empresa... Ela começa a captar os teus dados. Obviamente, né? De acordo com as leis de... De acordo com a LGPD. Enfim, seguindo esses parâmetros. Mas a empresa já sabe que é a Júlia. E começa a entender o comportamento da Júlia a partir dos dados. Então, assim... Então, a partir do momento em que eu... Quanto mais eu te conheço, maior a minha possibilidade de te entregar... Fazer uma oferta mais adequada. Entender que tipo de produto mais se adequa à tua realidade. Fazer uma comunicação mais... Também mais alinhada, né? Com as tuas expectativas. E não só isso. A empresa também entender em que momento do relacionamento tu te encontra. Então, quando a gente está falando de relacionamento... A gente entra muito no que a gente chama do ciclo de vida de um cliente. Que ele começa lá no processo de compra... E termina no momento em que esse cliente vai embora. Digamos assim. Mas, então, ela entende em que momento tu está nesse ciclo de vida. E ela, aí sim, a partir desses dados. Entendendo em que momento tu te encontra. Entendendo qual é a tua percepção em relação às experiências que ela te entrega. Se são positivas ou negativas. E aí, essa empresa começa a construir... A te entregar experiências mais personalizadas. Sim. E isso acaba se tornando um... Como é que a gente pode dizer assim? Uma coisa leva a outra. Então, eu te conheço mais. Eu consigo te entregar experiências mais personalizadas. Tu fica mais satisfeita. As tuas experiências são melhores. E cada vez tu te conecta mais com essa empresa. Mais envolvida. Mais envolvida. E aí, tem um aspecto que é super importante quando a gente fala de lealdade, que é um dos grandes benefícios. Que, obviamente, quando a gente está falando de construir essa jornada, esse cliente, ele está comprando produtos dessa empresa. Ele está gerando receita. Mas, mais do que isso, quanto mais a empresa te conhece, maiores começam a ser as barreiras para que tu abandone essa empresa. Sim. Porque, vamos pensar, a partir do momento em que tu deixa de te relacionar com aquela empresa e tu vai iniciar um relacionamento com outra marca, aquela marca, ela está lá no início da jornada, lá no início do ciclo de vida e ela te conhece pouco. Sim. Então, às vezes, isso, claro, isso não é um processo tão consciente, muitas vezes, mas as pessoas, às vezes, em determinados tipos de relacionamento, as pessoas entendem se, ah, se eu deixar, se eu abandonar essa marca, eu deixar de comprar esse produto, ah, eu vou perder tal benefício, né? E isso acaba se refletindo, isso é um dos grandes benefícios da lealdade. Então, assim, de fato, é uma construção, isso não é uma coisa simples, não é da noite para o dia, mas é por isso que a gente, quando a gente fala de lealdade, a gente também acaba atrelando ela à entrega de um crescimento mais sustentável para as empresas. Então, a gente não está falando aqui de, o que é muito comum, é as empresas se preocuparem, ah, eu preciso crescer, ah, como é que eu vou crescer? Volume de clientes. Volume de clientes, exatamente. Ah, então, eu tenho, principalmente quando as empresas, elas pensam muito orientadas para venda ou orientadas para produto, né? Então, assim, ah, eu tenho esses produtos para vender. Então, ah, esse produto aqui eu já vendi para a Júlia. Ah, não, então agora eu preciso vender esse produto para outra pessoa. Então, eu vou buscar um novo cliente. E quando a gente está falando de relacionamento, na verdade, e a empresa, ela conhece os seus clientes, ela trabalha a base de clientes dela, na verdade, ela vai pensar assim, bom, eu já vendi isso para a Júlia, o que faz sentido, o que mais eu posso vender para a Júlia a partir das necessidades dela? Então, tu acaba construindo e evoluindo esse relacionamento. Que é até o que eu te falei como comportamento antes, na questão do, que a gente chama, né, do share of wallet, que é, que isso é um benefício para a empresa, que não é só eu vender o mesmo produto para ti, mas também fazer com que esse cliente, ele... Com que o meu produto se adapte às necessidades, por exemplo. Sim, e ela comprar outros produtos da mesma empresa. Eu vou te dar um exemplo prático de um, por exemplo, de um cliente que a gente teve. Era uma empresa de consultoria que vendia serviços, ela tinha, vamos pensar assim, em quatro linhas, tá? E considerando essas quatro linhas, os produtos de cada linha, ela tinha, acho que era em torno de 22 produtos. Aí, quando a gente iniciou o trabalho com eles, e aí, obviamente, num processo de entendimento dos resultados dessa empresa, chamou muito a atenção que essa empresa, na verdade, apesar de ter quatro linhas, ter 22 produtos, a penetração dela por cliente era muito baixa. Dá um chute, o que que tu imagina? Então, a empresa, digamos, o cliente daquela empresa, ele tinha 22 produtos que ele poderia consumir, comprar. Quantos produtos cada cliente comprava, em média, dessa empresa? O que que tu imagina? Um a dois. É, é isso aí. Ele comprava um ponto, em média, comprava, acho que era 1,2 produtos. Então, pensa assim, putz, é, 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 opa, tem um espaço pra crescimento aqui. Não é possível que eu só consiga de 22 produtos, de quatro linhas e produtos que tem muita relação entre eles, né? Que eu consiga vender só 1,2 produtos por cliente. Então, aí foi muito natural. Quando eles se deram conta disso, eu disse, não, eu preciso olhar pra minha carteira de clientes, identificar o que, que tipo de produto faz sentido pra cada cliente e aí... E entregar diretamente. Exatamente. Aí, trabalhar um plano de crescimento no cliente. Sim. E não, às vezes, no produto, né? Olhar pro cliente. É, olhar do produto. Exatamente. Por que que isso acontecia? Acontecia, porque eles tinham uma pessoa que respondia pra um produto X, outra pessoa que respondia pelo produto Y, e cada um só olhava pra sua realidade. Então, se eu já vendi... Não tinha uma sinergia. Não, não tem ninguém olhando. E aí, quando a gente tá falando de, de, de foco no cliente, ou, 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 qualquer coisa que tenha relação com gestão de clientes, essa é uma grande diferença, né? Que é, é um olhar cruzado na, 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 em relação aos produtos, em relação a canais. Ele é, ele é transversal. Então, eu tenho que ter alguém que tá olhando para o meu cliente, entendendo, né, que necessidades esse cliente tem, o que que ele compra, e identificando dentro do meu negócio, que oportunidades a gente tem de fazer esse cliente crescer. Então, isso é uma mudança de mindset, assim, enorme, né, pra muitas empresas que tem hoje. Infelizmente, e aí eu posso falar, é, seja da minha época que, que eu trabalhava em empresa, que, né, que era executivo de empresa, enfim, eu trabalhava, fazia muito benchmark, a gente buscava muitas referências de mercado, e depois, com o trabalho de consultoria, existem muitas, mas muitas empresas que não conhecem o seu cliente. Então, assim, como é que eu vou vender alguma coisa pra alguém, se eu não conheço esse cliente? Às vezes ela conhece o público-alvo, mas ela não se aprofundou. Isso, e mesmo assim, são, são, é uma visão muito genérica, né, então, assim, é, 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 é muito mais o olhar aquele, ah, eu tenho isto e eu preciso, né, botar isso na rua, né. Então, e aí acaba sendo um, tem, tem uma expressão que eu acho muito interessante que eu, que eu, que eu, enfim, conheci há um tempo atrás, que é, muitas empresas, é, hoje, é, e isso, na verdade, isso acontece, quando a gente, a gente fala de CRM, por exemplo, isso remete aos anos 90, mas as coisas continuam muito parecidas ainda hoje. Então, assim, desde aquela época tinha, né, é, 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 que é uma prática de, ah, eu vendo produtos homogêneos pra clientes heterogêneos. Sim. Então, assim, é, 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 não vai funcionar. Então, assim, aí as empresas, qual é o, o, o resultado, o impacto disso pras empresas? Uma baixa eficiência, né, o ROI das campanhas, ele fica mais baixo. Muitas vezes tu acaba trazendo um cliente pra base, ah, pra marca, que não vai ficar, porque aquele produto não se adequa a ele. E aí tem muito, e aí vem também muita coisa das experiências que não são interessantes, porque a empresa, aí vem uma promessa de marca que não é tão realista, ah, e isso acontece muito em cima das próprias equipes de venda, que acabam, né, mudando o seu discurso pra poder vender aquele produto, porque tem um modelo de remuneração que é totalmente atrelado à venda e não tem relação com, por exemplo, com uma permanência de cliente ou uma lucratividade, né, então a empresa empurra, né, os clientes acabam comprando e aí o cliente logo em seguida se dá conta, bah, isso, bah, não é pra mim e vai embora e aí... E aí o ciclo de vida do cliente é bem curto dentro da empresa, né. E o que que acontece? E aí a gente, né, muito se fala hoje do custo de aquisição, o custo de aquisição é... Às vezes assim, ah, esse custo ele não é tão alto, porque na aquisição a gente pensa novos clientes que eu trago, mas o resultado, né, dessa ação efetiva, ele é muito baixo. E aí, muitas vezes, esse cliente, ele não se paga. Então, tem negócios, tipo assim, seguros, por exemplo, o tempo que o cliente precisa ficar na base pra se pagar, pra pagar um custo de aquisição, ele é muito alto. Então, se tu tem uma venda que ela é uma venda que não é tão, não é bem feita, ou se mira um público que não é um público adequado, esse cliente, ele vai embora e, na verdade, a empresa, ela perdeu dinheiro. Porque ela gastou, digamos, gastou 100 pra um cliente que, na verdade, deixou 50. Então, ela teve prejuízo ao trazer aquele cliente pra base. Então, são algumas coisas nessa linha, assim. Certo. Eu queria te perguntar uma coisa, Maurício, você estava falando sobre, né, conhecimento do cliente, realmente conhecer quem é que está comprando teu produto, teu serviço. Eu queria entender como que a empresa pode fazer isso, de que forma ela pode conhecer profundamente o cliente dela. Ah, acho que aí, aí, acho que tem, existem algumas maneiras que a gente está falando, né. Então, tem, trazendo mais pra minha realidade, que é uma realidade de gestão do relacionamento, é, quando a gente está falando mesmo de experiência, é conhecer os clientes individualmente, né. Então, porque, pra que eu possa gerenciar o relacionamento, ele é um a um, né. Ou, tudo bem, a gente pode ter uma visão de segmento ou de grandes grupos e trabalhar a gestão, né, de segmentos de clientes, tá. Mas, ela se baseia no, 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 na relação um a um. É, tu vai conhecer o teu cliente a partir de, por exemplo, tu pode buscar informações, dados, né, demográficas desse cliente, ou seja, onde é que ele mora, qual é a idade que tem, né. Qual é a renda que tem, enfim, dados sobre a pessoa, sobre a família. Isso, família. Tu vai, tu vai, tu vai ter os dados comportamentais, que é como que essa pessoa, ela se comporta, então, a compra, que canais ela utiliza, né, por exemplo, uma empresa, quando a gente fala muito de behavior, né, que é comportamento, assim, ah, esse, o quanto que esse cliente se engajou com uma empresa, então, ah, ele abriu o e-mail, ele visitou, tal, visitou, enfim, o e-commerce, onde é que ele clicou, então, tu começa a entender. Como que ele chegou na empresa. Isso, qual é o comportamento, aí tu vai para algumas informações transacionais, ah, esse cliente comprou alguma coisa na empresa, putz, ah, ele comprou um produto X, comprou outro, ele permaneceu na empresa, ele está tanto tempo na carteira, esse cliente, ele comprou produtos de valor mais alto, valores mais baixos, ele é um cliente que ele compra com muita frequência, com baixa frequência, ou seja, existem, assim, uma enormidade de informações, né, que uma empresa, ela pode buscar e gerar conhecimento, né, para entender quem são seus clientes. E aí, tu tem também, por exemplo, hoje a gente tem as pesquisas tradicionais, né, eu olhando mais para o viés de experiência, então, tu tem também as pesquisas de feedback, que são muito comuns, assim, pesquisas de NPS, de satisfação, de esforço de cliente, onde eu vou entender como que esse cliente avalia a relação com a empresa, como é que ele percebe a marca, enfim, né, então, aí a empresa, ela começa a entender um pouco melhor as percepções, a atitude que esse cliente tem em relação à marca, então, é só fazer um aponte com a questão da lealdade, né, então, assim, o cliente leal é um cliente que ele tem uma atitude positiva em relação à marca, ou seja, é alguém que gosta daquela marca, normalmente quando a gente vai olhar para a experiência, então, é como se é um cliente um promotor, então, tu faz uma pesquisa de NPS, então, é um cliente que vai te dar uma nota 9 e 10, que recomenda a marca, então, é um cliente promotor, com alto nível de satisfação, enfim, né, então, ele tem essa, esse viés, né, de positivo, existem também hoje, também dados, por exemplo, de redes sociais, de comentários, enfim, então, tem N formas, existem plataformas diversos, e o digital explodiu isso, né, então, hoje a gente fala, as pessoas, elas deixam muitos sinais em vários lugares, né, e também, acho que aí é importante, nem sempre, e eu vou fazer um paralelo com aquela construção, né, do relacionamento. Hoje, as empresas, né, muitas empresas, elas começam a coletar dados, por exemplo, às vezes é um cookie, que aquele cliente deixa, né, ao visitar um site, ou acessar, ela tem aquele cookie, ela entende qual é o comportamento referente àquele cookie, né, porque esse cookie, em determinado momento, aquela pessoa, ela vai se identificar, ela vai cadastrar um e-mail em algum lugar, e eu começo a saber que qual é o e-mail, até o momento que essa pessoa, ela, né, gera uma transação, e compra, e ela começa a se relacionar, então, existem, existem N formas, né, de tu começar a identificar, esse ainda é um grande desafio com o digital, de conectar todos esses, esses universos diferentes, né, então, tem, assim, um cookie, tu tem um ID de uma rede social, ou de um device, né, até, digamos assim, os dados mais tradicionais, que é um, no nosso caso, um CPF, um telefone, um endereço, pra gente saber qual é o grande desafio é eu ter uma visão que a gente chama de 360 graus, uma visão única, né, por exemplo, da Júlia. Sim. Então, quando a gente fala de relacionamento, este é um grande desafio, né, e muitas empresas não fazem isso, mesmo no básico, assim, tá, mas é, parece difícil, ah, não é tão difícil assim, existem ferramentas que apoiam isso, né, por exemplo, hoje existem as CDPs, que são as plataformas de dados de clientes, tem as DMPs, que também são plataformas de gestão de clientes, enfim, existem ferramentas que possibilitam isso, o que, o principal não é a tecnologia, o principal é, de fato, a empresa começar a se preocupar e querer colocar o cliente no centro do negócio e começar a entender sobre isso, ter esse olhar, o olhar dos dados, o olhar, né, do, do, da empatia, lá, quando a gente tá pensando em desenhar uma nova experiência, né, e não desenhar naquilo que a gente acha, mas, de fato, começar a entender os comportamentos, o porquê que o cliente, que necessidades ele tem, esse tipo de coisa. Sim, tá certo. Bom, Maris, eu queria te perguntar de que forma que essa gestão da experiência, da lealdade, ela impacta, por que que ela é tão importante para os negócios? Tá, é, primeiro assim, acho que... Os gestores. É, a experiência, cada vez, ela ficou mais, ela tem sido mais, mais importante para as empresas, porque a gente vive hoje, ao longo das últimas décadas, a gente passou por eras, né, então, tem, hoje a gente, a gente vive no que a gente chama na era do consumidor, né, então, até, esse é um termo, acho que foi cunhado pela Forrester, que, na verdade, o que que mudou, né, a gente antes tinha uma era da informação, que hoje, de fato, o cliente tem muito mais poder no relacionamento com as empresas. Então, hoje, eu, para conhecer um produto, conhecer uma empresa, eu não preciso mais falar com aquela empresa. antigamente, eu precisava, muitas vezes, para eu conhecer o produto, eu precisava conversar com alguém, eu precisava ligar para aquela empresa, falar com o vendedor, hoje não. Então, hoje em dia, o descarte da empresa ou do produto é muito mais... Não, assim, às vezes, a grande, na grande maioria das vezes, a empresa, ela até pode ter participado de um processo de, né, de avaliação de compra, e ela nem sabe que ela foi descartada daquele processo, ela foi, né, considerada, digamos assim, e o cliente optou por não comprar, comprar um outro produto. Então, assim, esse acesso à informação e a questão das redes sociais, onde as pessoas conversam hoje, hoje as pessoas conversam das empresas, das marcas, sem interferência das marcas, e na verdade, sobre elas, e no máximo que as marcas podem tentar fazer é tentar participar dessa conversa. E é inteligente que participem, né? É, mas respeitando também essa conversa entre consumidores, né? Então, assim, a gente já viu N cases de empresas que querem entrar e querem dominar a conversa, e não se domina mais. Hoje, acho que essa foi uma das grandes mudanças, né, quando a gente fala das mudanças, dos impactos da internet, enfim, é isso. As pessoas poderem conversar entre si, né? Então, cliente tem muito poder, consequentemente, também houve um aumento da expectativa dos clientes em relação aos serviços, as pessoas estão muito mais exigentes em relação ao que elas querem, as pessoas estão... subiu muito, assim, o nível de consciência em relação a consumo, aos produtos, né? As pessoas estão muito empoderadas em relação a isso. Então, a gente pega isso, cliente no centro, o cliente com muito poder, alto nível de exigência, mudança de comportamento de consumo, hoje a gente fala muito, né, do compartilhamento, então... Sim, consumo consciente. Consumo consciente, então... Ficou mais complexo também, né? Então, isso é um ponto super importante e também uma das coisas que o digital acabou contribuindo foi, assim, para proliferar a quantidade de canais de uma maneira absurda. Hoje, uma pessoa pode se relacionar com a empresa por diversos canais. Então, quem trabalha com marketing, quem trabalha com vendas, enfim, a vida ficou mais difícil. Claro que isso te traz muitas possibilidades, mas hoje é muito difícil se dominar tudo. Então, esse cenário, ele fez com que ficasse muito mais difícil para as empresas conseguirem competir. Ah, e uma outra coisa, existem também muitas ofertas. Então, cada vez mais empresas, mais marcas no mercado. Isso fez o quê? Mais inovadoras, mais tecnológicas. Exato. Isso fez o quê? Com que a gente tivesse meio que um nivelamento também, né? Então, assim, as empresas, elas não acompanharam isso. Sim. Tá? Então, o que que... E aí, o que que acabou acontecendo? Até pelo fato das empresas, muitas não colocarem o cliente no centro. Então, elas pensam, né? Simplesmente, é um olhar interno. Então, assim, os produtos ficaram muito parecidos. É muito fácil copiar por causa da questão de tecnologia. A tecnologia está super acessível. Sim. Então, todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, ela deixou de ser um grande diferencial. Então, os produtos são parecidos. Os diferenciais precisam ser outros, né? Exatamente. Então, os produtos são muito parecidos. Aí, acabam competindo por preço. Tentam ganhar um cliente em função de promoção. Ou branding, posicionamento de marca. É, mas que, assim, sendo muito honesto contigo, já vi muitos casos, se tu for ver, às vezes, campanhas entre marcas, se tu for olhar todas elas dentro de uma mesma categoria, elas são muito parecidas. Aí, tu vai dizer, onde é que está o DNA, o diferencial daquela marca? Ela não sabe muito bem o diferencial dela. Elas falam muito da categoria, assim. Elas falam dos benefícios de comprar o produto X. Sim. Mas por que, de fato, comprar de mim? É. Isso ficou difícil. Então, a experiência que uma empresa entrega, ela acaba se tornando uma das principais fontes de diferenciação hoje. Então, assim, por isso que a experiência, ela é um elemento chave, por exemplo, para te conseguir conquistar ou aumentar a lealdade dos teus clientes. Que é criar um diferencial, né? De fato. E, claro, não é uma coisa simples, mas é um esforço que vale a pena. Então, porque, de fato, tu começa a te aproximar dos teus clientes, a conhecê-los mais, entregar algo que faça mais sentido para eles e que eles valorizam, né? E aí, eu acho que tem um ponto super importante também, que é as empresas, muitas empresas, a grande... E aí, claro, é uma questão natural, assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ter resultado, né? A gente investe para ter retorno. Mas a gente não pode ter um pensamento preponderante de, ah, eu quero extrair valor do meu cliente. Não, tudo bem, eu quero extrair valor do meu cliente, mas eu tenho que entregar valor para ele. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, no sentido de, por exemplo, como é que eu posso fazer para o meu cliente perceber esse meu diferencial, para ele ter essa percepção, mas sem ser agressivo, sabe? Sem mostrar essa experiência de forma agressiva. Ah, e... Pois é, aí eu acho que entra muito das questões de comunicação, né? De não ser tão invasivo, mas eu não vejo que... Às vezes a gente tem alguns dogmas, ah, as pessoas não querem ser impactadas, não, acho que as pessoas... Acho que o grande ponto é eu ser impactado de uma maneira muito agressiva de coisas que não façam sentido para mim, né? Então, de novo, até eu tinha te comentado, né? Tu colocar o cliente no centro, tu conhecer o teu cliente, te possibilita que tu consiga fazer comunicações mais relevantes para ele. E no momento que faz sentido. Então, por exemplo, se eu sei em que momento do relacionamento esse meu cliente se encontra, olhando para uma jornada do cliente, como a gente fala hoje, eu consigo pensar em fazer ações que tenham relação com aquele momento dele, com aquele produto que ele compra, né? A gente consegue fazer inferências, aí entra muito do nada, hoje, de recursos que tem disponíveis aí, a própria questão de inteligência artificial, né? De entender que pessoas que têm esse determinado comportamento, que compram esse tipo de produto, normalmente se interessam também por outro tipo de produto, enfim. Então, tem uma série de possibilidades que façam com que tu consiga entregar mais valor para esse cliente. E se tu entrega valor, esse cliente, ele diz, não, ok, ele te aceita, ele vai se relacionar com a empresa. Então, assim, eu acho que passa muito por... De novo conhecer o cliente. Te preocupar e entregar valor para ele numa comunicação, num produto, num serviço e, de novo, não adianta ir com muita sede ao pote, isso tem que ser uma construção, né? Então, e às vezes, isso acaba se... Nesse sentido, a minha pergunta, né? Exato. Da construção, da calma, da sutileza. Exato, e aí isso se reflete, às vezes, muito mais numa série de ações, do que a uma grande ação, aquela coisa da bala de prata, de... Ah, às vezes até tu consegue. Há uma ação que vai me gerar muita venda, mas, normalmente, eu gero muita venda, mas aquilo ali tem um impacto de curtíssimo prazo, às vezes tem um custo alto, e o residual daquela ação, ela... Acaba não sendo uma vantajosa. Não vale a pena. Então, assim, aí tem que... É o quanto que as empresas conseguem lidar com a ansiedade do resultado do curto prazo versus a construção de um crescimento em longo prazo. Sim. Esse equilíbrio, que ele é difícil, né? E o problema é que, em geral, não se tem paciência, né? De fazer essa construção e de tentar... Não, eu vou ter que... Claro que a empresa precisa ter as ações de curto prazo, ela precisa ter o resultado, mas eu trabalho essas duas coisas. Eu preciso ter o olhar para o curto e para o longo prazo. Sim. Pensar nos dois, né? Exatamente. E ter estratégias para os dois também. Exatamente. E aí, quanto mais tu colocar o teu cliente no centro, a probabilidade de ter resultado é da maior. Só que, de novo, para colocar o cliente no centro, precisa conhecer esse cliente. Então, tem um tempo para a empresa conseguir isso. Então, não é assim, de hoje para amanhã que eu conheço todos os meus clientes, eu vou sair fazendo uma... Não. E como eu te falei, talvez um dos maiores desafios para isso é uma questão de cultura, cultura da empresa. Sim. Dela perceber que isso é importante, as pessoas dentro da empresa entenderem isso, isso ser uma direção do negócio e, de fato, ela mudar a forma de trabalhar, ter esse olhar mais transversal. Então, são uma série de componentes que acabam impactando isso. A própria organização da empresa, as políticas. Existem muitos exemplos aí que vão contra a questão da lealdade. Então, pegando o inverso, assim, né? Está falando, ah, o que ajuda a construir lealdade, né? Então, a gente falou, o que ajuda a derrubar a lealdade? Então, assim... Isso é interessante saber. É, aquilo que a gente estava falando. Então, por exemplo, as empresas colocarem energia para trazer qualquer cliente para dentro da base. Eu vou trazer muita gente que não tem... Lembrando lá do produto homogêneo para uma base heterogênea. Então, assim, é muito comum a gente ver as empresas trabalhando com promoções, e muitas vezes promoções que não são claras. Eu trabalhei muitos anos com... Eu tenho um conhecimento bem interessante, assim, de modelo de negócio de receita recorrente. E a gente sabe que existem muitas ações do tipo... Ah, eu tenho um preço de entrada, né? E esse preço fica, às vezes, por dois, três meses. Depois o preço sobe muito, o cliente não sabe isso. Então, ele acaba comprando achando que é uma coisa, e de repente ele se surpreende, porque ele tem um aumento de preço muito grande. Ou... Que ele não estava esperando. Que ele não estava esperando. Ou, assim, as tradicionais políticas de retenção ou de fidelização, que é um contrato de 12 meses, né? Isso não é... A gente fala lá, contrato de fidelidade. Isso não é fidelidade. Isso eu estou obrigando alguém a ficar comigo por 12 meses. Lealdade é alguém que fica comigo porque quer ficar comigo, porque acredita, entende que é uma relação que vale a pena. Então, assim... Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Se era a mesma coisa ou se existia uma diferença, uma distinção entre a fidelização do cliente e a lealdade. Um cliente real e um cliente legal. É, assim, ó. Na verdade, o lealdade, a gente chama de lealdade, né? Porque em inglês a gente fala de loyalty, então de customer loyalty, assim, né? E aí, no Brasil, a gente usa muito... A gente trabalha muito com o termo de fidelidade. Só que, qual é o nosso entendimento? Isso sempre foi uma questão, dentro da polia, que a gente discutiu muito. Que é, quando a gente fala de fidelidade, as pessoas acabam relacionando com os programas de fidelidade. Sim. E aí, a gente quis tratar isso muito mais como conceito real de lealdade do que as pessoas ouvirem falar de loyalty, ou lealdade associar com fidelidade. O programa de fidelidade, ele é uma ferramenta para te tentar obter lealdade de cliente, tá? Só que qual é um... Não digo que seja um problema, tá? Uma dificuldade. Os programas de fidelidade, muitas vezes, eles são muito racionais, porque ele se baseia numa entrega de benefício. Na compra, às vezes, né? Ah, eu vou te dar uma recompensa, um benefício pelo teu histórico passado de transações, de compras que tu fez com a empresa. Mas assim, e aí a gente chega num termo que a gente chama da lealdade verdadeira, do true loyalty, que, na verdade, eu só consigo obter esse true loyalty eu preciso da lealdade comportamental, porque, como a gente falou lá no começo, né? Lealdade é uma medida de comportamento e ela é positiva pelas empresas, porque a gente está falando de recompra, a gente está falando do cliente comprar mais daquela empresa, comprar mais produtos e estamos falando de indicação. Então, de fato, ele tem um impacto muito positivo porque ele gera resultado para o negócio. Sim. Mas ela só acontece, de fato, quando tu tiver a lealdade emocional. E muitas vezes os programas... A conexão. É. O programa de lealdade, ele não te gera isso. Muitas vezes. Então, eu posso ter um programa de fidelidade, mas que não me gera uma experiência que, de fato, não te gera um engajamento a ponto do cliente dizer assim, não, eu estou com essa empresa porque, de fato, eu prefiro ela, eu gosto, eu acho que vale a pena. Eu acredito no trabalho dela. Eu acredito. Eu tenho uma relação de confiança e, por isso, eu vou consumir dela. Não, eu estou consumindo porque eu tenho, momentaneamente, um benefício monetário. E a gente sabe que o dinheiro, ele não sustenta uma relação. Até porque, em algum momento, outra pode oferecer por um valor menor, ou mesmo a mesma qualidade. E aí, esse cliente vai embora. Porque ele não tem a barreira emocional. Ele não tem, entendeu? Ele não tem a conexão. Ele não tem essa conexão. Então, por isso que a gente, nós, a gente acaba usando mais o termo lealdade, sendo mais fiel, assim, ao loyalty, do que o fidelidade. Porque, na cabeça das pessoas, hoje, principalmente, quando a gente fala de Brasil, a gente remete aos programas de fidelidade. Mas, existem uma série de outras práticas que tu pode fazer para obter lealdade. A gente está falando, a gestão da experiência é uma delas. Sim. Então, ninguém é leal a uma marca se não vivenciar experiências positivas. Então, assim, a gestão, gerenciar uma experiência. E aí, falando um pouco rapidamente aqui, na gestão de experiência. Então, como é que a gente... Vamos pensar num ciclo, né? De gestão de experiência. Então, primeiro, eu preciso entender o que que os meus clientes... Quem são os meus clientes? Como é que os clientes percebem as experiências com a minha marca? Então, eu vou ter os feedbacks. Então, eu vou ter as pesquisas de NPS, de satisfação, né? Então, ao longo da jornada, tu faz as pesquisas. Hoje, existem plataformas onde tu consegue, através de inteligência artificial, inferir o nível de recomendação não necessariamente de um cliente, que às vezes tu não consegue identificar, mas de um comentário, de alguém nas redes sociais, ou de alguém que fez reviews, por exemplo, num e-commerce, ou, enfim, em outros canais. Então, tu entender isso. Então, eu consigo identificar o que as pessoas estão me dizendo. Aí entra uma parte que é muito interessante, da gestão de experiência, que é uma parte mais analítica, que é o entender quais são os meus drivers de lealdade, ou seja, o que que de fato gera uma experiência positiva e tem impacto para esse cliente permanecer comigo. E aí, existe um cruzamento entre os feedbacks dos clientes, as respostas das pesquisas, com os comentários, com os dados daqueles clientes com o negócio. Então, tu vai entender, assim, o que que é importante como experiência para o meu cliente e quem são esses clientes, por exemplo, quanto que esses clientes deixam de dinheiro para o meu negócio. Então, quando tu cruza isso, eu sei que, por exemplo, um promotor, de fato, me deixa uma receita muito maior que um detrator. Um promotor permanece comigo por mais tempo. Um promotor, entendeu? Então, tem um lado de gestão da experiência que é muita análise, análise estatística, enfim, que é que vai te gerar diversos insights para te pensar assim, bom... Dados, né? Que viram estratégias. Viram estratégias. Vão te dizer, olha, o que que é importante para o meu cliente, o que que não é, o que que é... Quais são os principais problemas que eu tenho. E isso vai ser insumo para o desenho ou redesenho de experiências. Aí entra o lado mais design thinking, o lado de inovação, que é toda a parte de design, que a empresa precisa utilizar para entregar uma nova experiência. E, obviamente... E aí tem um outro lado, como a gente está falando de cliente, que é que não basta... Não adianta eu pensar somente num processo. Eu tenho que engajar todas as... Eu tenho que engajar a minha empresa nisso. Sim. Então, as áreas que têm relação com o meu cliente, elas precisam ter acesso a esse feedback, elas precisam entender o que que as pessoas estão falando em relação a ela. Elas precisam trabalhar isso para melhorar nível de serviço, melhorar a interação. E tem uma questão de cultura. Então, a gente está falando de cultura. Desde a partir do momento que eu tenho uma estratégia de experiência bem definida, uma estratégia de experiência é muito parecida com uma estratégia de marca. Ela é um guarda-chuva, ela é uma diretriz. Então, a empresa tem que ter claro que tipo de experiência eu quero entregar para o meu cliente. Eu quero entregar conveniência, eu quero entregar... Eu quero uma experiência mais personalizada, eu quero entregar a privacidade. Estou falando só de alguns pontos. Sim. Isso acaba conversando com a experiência da marca também. Mas isso vai permear não só as ações que a empresa vai fazer, mas vai também... A empresa vai entender que tipo de capacitações ela precisa ter para conseguir entregar esse tipo de experiência. Isso vai encascar até... Qual é o perfil de pessoas que eu preciso ter na empresa? Vai até um processo de contratação, modelo de remuneração... Contudo, isso gera diversos insights. É, isso... Então, ele acaba pegando a empresa como um todo. Então, assim, a gente está falando... E tudo isso contribui para a lealdade. Então, eu entregar uma experiência melhor para o meu cliente me gera a lealdade. Aí vem toda a parte, por exemplo, da gestão do relacionamento, que é basicamente eu... A partir dos dados dos meus clientes, que é aquilo que a gente falou antes, né? Aí eu sabendo que a Júlia... A Júlia tem esse perfil, essas características. Ela tem... Ela se comporta dessa forma. Ela está nessa etapa do ciclo de vida. Eu tenho como saber, assim, bom, se a Júlia, ela se encontra aqui, qual é o próximo passo que eu quero que ela faça para que eu conquiste a lealdade, avance numa escalada de... De lealdade. De lealdade. No fundo, todas as empresas... O que seria o ideal para as empresas? Que todo mundo chegasse num nível lá de... No topo, né? De compra frequente, concentrando o orçamento delas daquela categoria dentro daquela marca, gerando indicações, enfim, né? Então, assim, mas isso você pode trabalhar... Esse processo de você influenciar, ele pode ser tanto para te levar para cima como para frear uma queda nesse teu relacionamento. Então, se eu sei que, por exemplo, e aí entra a questão dos dados, entra a questão de inteligência artificial, de modelos estatísticos, onde se eu sei que, a partir do teu comportamento, tu está me dando sinais de que tu vai deixar de se relacionar comigo, né? Então, eu vou atuar. Eu não tenho por que esperar de tu parar de comprar ou tu fazer uma reclamação, enfim, né? Eu vou atuar nisso. Vou ter uma ação de emergência. Vou te dar um exemplo real, assim. Isso é época que, enfim, que eu trabalhava em empresas e gerenciava essas áreas, enfim. Então, pensa num negócio de assinaturas. Então, o problema é que qualquer negócio de assinaturas tem é retenção, né? Então, assim... Só que, normalmente, quando a gente está falando lá da gestão do churn, o churn é muito reativo. Então, o que eu faço a partir do momento que o cliente entra em contato comigo e diz que ele não quer mais o meu produto? Aí, normalmente, tu vai ter ações para tentar demover o cliente, né? Dessa ideia, e aí tu vai ter mecanismos para isso. Só que a gente não queria isso, porque isso te gera custo. Tu tem que ter gente para trabalhar, né? Para fazer uma retenção. Muitas vezes, tu vai ter um custo financeiro, tu vai ter que, às vezes, dar algum benefício para aquele cliente, enfim, isso tem impacto. A gente queria... Não, como é que a gente reduz a quantidade de pessoas que não querem mais o meu produto? Então, a gente desenvolveu um modelo que a gente chama de propensão de churn, onde, a partir do comportamento das pessoas, a gente identificou, na verdade, a gente pegou toda a nossa base de clientes, a gente estabeleceu um modelo que nos dissesse qual era a probabilidade de alguém ter uma intenção de cancelamento nos próximos 60 dias, tá? Isso, enfim, a gente pegava os dados de comportamento de clientes, aí a gente pensava quem era a pessoa, que produto comprava, em que canal ela comprou, que cidade ela mora. Aí tem uma série, aí são uma série de dados, a gente junta tudo isso, analisa, e eu tinha um score para cada cliente. Aí nós pegamos lá os principais clientes ou os clientes que tinham maior score e também aqueles clientes que tinham maior valor para a empresa, porque aí pensando numa lógica de lucratividade, eu vou colocar o meu dinheiro, que eu não tenho dinheiro para fazer tudo para todos, então eu vou colocar meu dinheiro naqueles clientes que têm mais valor para mim, que são mais importantes, que contribuem para o meu resultado e que têm uma probabilidade alta de sair nos próximos 60 dias. E aí a gente trabalhou de uma maneira pró-ativa com esses clientes. Sim. Para te ter uma ideia, a gente teve uma redução de 15 pontos percentuais nas intenções de cancelamento. Nossa, que legal. Pelo simples fato da gente atuar preventivamente com uma forma de retenção. Então, assim, isso é influenciar o próximo passo do cliente. Esses clientes, eles iriam embora. A gente conseguiu reverter. E ainda avançar, né? Mantendo esses clientes na base, comprando, enfim. Então, quando a gente está falando muito de gerenciar relacionamento, é isso. É a gente influenciar o comportamento das pessoas e influenciar o próximo passo. Se você não faz nada, esse cliente vai embora. Se o cliente vai embora. E muitas empresas não têm noção, inclusive, de qual é a sua taxa de retenção. Se o cliente é ativo ou inativo, eles não trabalham na base de clientes, o foco é o quê? Para eu crescer, eu tenho que trazer novos clientes. Sim. Novos clientes. Só que, é muito mais fácil eu tentar manter quem já está na minha base do que eu trazer um novo. Porque o cliente novo, ele não conhece a marca. você tem um custo com isso. Sim. Ele vai gerar outras ações. E, às vezes, é preferível você tentar trazer alguém que já foi teu cliente, que saiu, não por um motivo, por uma experiência muito ruim, um atrito muito alto. Às vezes, é preferível você tentar trazer pessoas que já conhecem a tua marca, que já se relacionaram contigo, mas saíram por algum outro motivo, do que tentar trazer alguém do zero. Então, assim, tudo isso acaba construindo para a lealdade. E o programa de fidelidade é uma ferramenta. Na verdade, muitas empresas usam o programa de fidelidade como uma forma das pessoas se identificarem, principalmente no varejo. Porque, às vezes, no varejo, tu vai num supermercado e tu vai fazer uma compra lá e tu não te identifica. Eu só pago. Então, um programa de fidelidade, ele é uma ferramenta muito mais para ela começar a te identificar e começar a coletar dados e poder aí trabalhar para tentar te influenciar. do que propriamente para transformar um cliente em um cliente leão. É, claro, ele tem esse objetivo, mas ele não é só a recompensa, entendeu? Eu conseguir saber quem são os meus clientes, identificar eles e poder trabalhar o relacionamento com eles. Com certeza. Bom, Maurício, a gente encerra por aqui. Então, eu agradeço muito a tua participação, ter aceitado o nosso convite, participar do nosso programa. Eu peço que tu deixe as tuas redes sociais para o pessoal, se quiser falar um pouquinho sobre a polia também, deixar as redes. Ah, está ótimo, sim. A polia, a gente está em um novo momento. Hoje eu tenho uma, nós temos a polia que é Porto Alegre, São Paulo, eu tenho uma sócia em São Paulo e a gente mudou a nossa proposta. De fato, hoje, a polia é uma empresa de consultoria que o foco é ajudar as empresas a aumentarem a lealdade e a lucratividade dos seus clientes através da gestão da experiência e do relacionamento. Sim. Então, de fato, hoje, essa é a nossa proposta. A gente também trabalha com tecnologias que a gente chama de Customer Tech, que são tecnologias que ajudam as empresas a gerenciar tanto a experiência como o relacionamento. Então, a gente tem parceiros tipo a Medalha, que é uma das principais plataformas de gestão de experiência no mundo. A gente é parceiro da Tail, que é uma empresa do grupo Tops aqui do Brasil também, que é uma das principais empresas quando a gente fala de ferramentas como CDP, que é, estou falando daquela gestão 360 de clientes, identificar o cliente, enfim, plataformas que ajudam a identificar, ajudam a personalização, segmentação. Somos parceiro da Postmetria também, que é uma startup daqui de Porto Alegre, que eu tive o prazer de poder fazer projetos com eles, assim, são fantásticos, eles são uma solução que eles chamam de SNPS, que é conseguir, através de inteligência artificial, mensurar o nível de recomendação dos clientes, sem a pesquisa tradicional. Então, isso te possibilita ter uma quantidade muito maior de feedbacks do que de fazer a pesquisa somente. Então, assim, a gente tem plataformas também e é isso. hoje, a gente tem o nosso Instagram, que é o Polia Resultados, e LinkedIn, enfim, mas a gente está nesse momento de transição e logo em seguida a gente vai estar com um novo site no ar, enfim, e legal, porque a gente já está com essa nova proposta, já estamos com alguns clientes novos e projetos acontecendo. Muito boa sorte, muito sucesso. Tá bom, é isso, Julia, te agradeço, agradeço essa hora. A gente que agradece a sua participação. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, um assunto que eu gosto de estudar, enfim, e mais do que isso, eu acredito muito nisso, né? Então, obrigado por ter essa possibilidade de poder falar sobre isso, que eu sei que é uma coisa que as empresas acham que é importante, mas muitas não praticam, muitas não conhecem sobre isso. Então, quanto mais puder falar sobre o assunto, melhor. Claro, quanto mais a gente puder disseminar, melhor, né? Exato. Pessoal, muito obrigada pela audiência, se tu curtiu o conteúdo, a nossa conversa aqui, segue, comenta, compartilha, e até o próximo episódio. Tchau!